Está aqui no Jornal da Cidade, dessa terça-feira, 15 de outubro de 2024, com o Mero. Bom dia, Laís. Oi, Renata. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Para começar, nós vamos falar de oportunidades. Por quê? O IFPE Caruaru lançou editais para dois cursos de idiomas, as noções de língua japonesa e também o curso de inglês aplicado à segurança do trabalho. Os dois são abertos ao público em geral, mas o curso de inglês é voltado para profissionais e estudantes de segurança do trabalho que tenham conhecimento intermediário ou A2 em inglês. O critério da seleção será a ordem cronológica das inscrições. Atenção para os prazos. Para o curso de língua japonesa, os interessados devem participar, inscrever-se até hoje, tá? Já para o curso de inglês aplicado à segurança do trabalho, as inscrições terminam amanhã. Para se inscrever, é necessário responder um formulário que está disponível no site Boa sorte para todo mundo que quer aí aperfeiçoar seus conhecimentos, né? E conhecer, né, aí mais um idioma. A gente também falou hoje dentro do Jornal da Cidade, Renata, que amanhã deve ser enviada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado a regulamentação da reforma tributária. Esses próximos passos, né, vão ser guiados pelo relator da proposta na casa, que é o senador Eduardo Braga. E ele confirmou que pretende apresentar amanhã esse plano de trabalho para a tramitação desse projeto de lei, né? E o texto trata da primeira parte da regulamentação da reforma. Vários setores da economia já solicitaram participação nos debates na CCJ que serão feitos em audiências públicas. O relator adiantou que, além desses pontos, né, os encontros também vão ter duas audiências temáticas, uma com os governadores e outra com representantes dos municípios, para conseguirem debater aí as melhores formas de regulamentar, né, essa reforma. Mesmo admitindo ter o prazo apertado, o relator disse que vai trabalhar para tentar aprovar a primeira etapa da regulamentação ainda em 2024. Agora é a gente esperar o que é que vai ser apresentado amanhã e também, né, como isso vai tramitar dentro do Senado. Esses foram alguns dos destaques de hoje. Aproveito para lembrar vocês que a gente está esperando por todo mundo para acompanhar as notícias do dia, de segunda a sexta, às 7 horas, com o Jornal da Cidade. Renata? Obrigada, Laís! O que você quer fazer aqui no japonês? Bora, Mário? Vamos!